Acesse o nosso site www.pap.com.br Acesse o nosso site www.pap.com.br Para participar desta apresentação e desses debates, nós convidamos quatro colegas especialistas nessa área. E vamos iniciar a apresentação do tema com o geólogo Paulo Sela. O Paulo Sela é sócio-diretor de geólogos pela Unesp do Paro, sócio-diretor da BPP Engenharia. Ele é doutor em Engenharia pelo Departamento de Engenharia de Minas da Escola Politecnica de Anteiraústica, da Universidade de São Paulo, e mestre em Geotecnia pela Escola de Engenharia de São Paulo. O Paulo Sela tem mais de 35 anos de experiência em projetos geotécnicos e geomecânicos para mineração, hidrelétricas e obras de infraestrutura. É membro do Grupo Revisor do Guia Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, de Boas Práticas para a Disposição e Gestão de Sistemas de Rejeitos de Mineração no Brasil. Paulo é responsável técnico das obras de recuperação em Fundão, a Samarco, e em Brumadinho, a barragem da Varda. Então, Paulo, convido você então a fazer a apresentação. Obrigado, Bruno. Agradeço o convite. Eu acho que tem uma parte um pouco árdua agora, que é falar um pouco mais detalhadamente das questões técnicas, que não pode deixar de lá. Eu começo sempre falando, e dessa vez vai ter que ser muito brevemente, sobre acidente, porque a gente fala em liquefação, e começa a falar que sempre a liquefação é o mecanismo principal. Muitas vezes a liquefação é decorrente de algum outro mecanismo. E acaba ela sendo o que mais chama a atenção pela massa, o que é um grupo de deslizamento que tem, e ela acaba sendo, digamos assim, o que marca esses acidentes. Então, eu quero dizer agora, que eu estou aqui, muito rapidamente, dessa vez, esses acidentes marcantes, vou começar na pessoa que pede, não tem o que falar, mas só para, historicamente, mostrar que aí já começaram as preocupações de recuperação, para não falar de um acidente na década de 20, que também já causou, proporcionou um desenvolvimento do que hoje nós podemos chamar que é a melhor técnica para se avaliar potencial de equipação, que é a questão do estado crítico, né, coisa do estado crítico. Tem Los Frames, na Espanha, em 98, caiu uma ruptura, vamos rapidamente ver qual motivo, porque ela, o fluxo, né, o deslizamento desse material. Monte Paulo, em 2012, 2014, e Fundão, 2015, como era, antes e depois. Então, rapidamente, aqui, ó, esse aqui é o caso de Los Frames, né, é um plano de ruptura na fundação. Esse plano estava a cerca de 10 metros de profundidade, uma barragem com altura de 30 metros, um terço da altura da barragem. Esse plano, é, foi, digamos, mal avaliado, e a ruptura ocorreu. Aqui tem o caso de Monte Paulo, em 2014, vocês estão vendo aqui, a camada, aqui, ó, essa camada, né, azul, que foi, é, a camada pela qual o Paulo introduzou. Aqui está o material de fundação, imagina, né, antes da ruptura, depois da ruptura, totalmente amolgada. Na verdade, esse análise, é, não foi tirado do próprio portador. Então, duas barragas que romperam a fundação, e aqui está reto na análise dessa barragem, que mostra que o parágrafo não é drenado ou bizarro, a razão de resistência não é drenado pela tensão de confinamento repetitivo foi 0,27, que deve dar um 14 graus, e a explicação também, no caso de, de, de Los Clines, foi algo entre 11 e 15 graus. O que o, nós estamos falando de resistência de ângulos de atriz muito mais baixos do que a gente conseguir trabalhar nos casos mais gerais. Aqui nós temos, é, fundal, né, aqui tem uma planologia de fundão, setembro, aqui estava o eixo da barragem, e houve aquele recuo, né, esse recuo foi necessário, é, esse, é, o vaqueamento do eixo, né, que, novembro de 2013, é, ele já estava crescendo aqui em cima dessa seção de refugio de 2014, até chegar nessa, nessa configuração, nesse contorno, que foi quando ocorreu o futuro. aqui ocorreram trincas no recuo, em 2014, a gente nota, aqui interessante, né, que, é, essas trincas, elas foram, a tentativa de combatê-las foi com esse, contraporte, né, quando a gente olha a escala do problema, essas camadas agilosas aqui, a gente fica pensando, né, muito provavelmente, essas camadas foram interpretadas como algum mecanismo associado a esse desnível que havia aqui na construção do recuo, mas é possível que já refletissem algum movimento mais profundo nessa, nessa camada de agilha. aqui está uma sessão, isso aqui é publicado, está publicado, eu sempre coloco aqui, é do relatório, do painel de especialistas, e ele apurou muito detalhadamente toda essa camada de agilha. Então, está aqui o nível da água, a gente vê aqui, aqui era a barragem de partida, aqui tinha um tapete, no vale, né, na época, né, e esse tapete, é, a impressão que se dá é que ele começa a perder uma certa eficiência lateral, ele teria aqui uma região em que ele tem mais eficiência na drenagem e lateralmente ele vai perdendo a certa eficiência. Essa situação na ombro da esquerda acaba sendo um pouco agravada por causa das luzes de agilha que evitar, é, impedir o fluxo vertical e a dissipação maior, o repachamento aqui natural do nível d'água por percolação. Eles chegaram, a conclusão do painel é uma coisa diferente, quer dizer, uma ruptura considerada complexa, porque, normalmente, o que a gente tem em muitos centros são os gatilhos que representam rápidos carregamentos não drenáveis de estrutura. Eles defendem aqui o carregamento que eles chamam, o descarregamento que eles chamam de atento. e esse descarregamento acabou por causar aqui a ruptura mobilizando uma resistência mínima que é a resistência de dissipação. A explicação que eles dão para isso é, não é uma causa inédita, digamos assim, aterros sobre o solo mole acabam tendo, muitas vezes, esse tipo de comportamento. Esse material agilou só por exclusão, lateral spread, na tradução na inglesa, relatório, mas é uma descompressão, é uma extrusão que acaba como um alívio da tensão lateral que atuava no rejeito arenudo sobre ele. então, ao caminhamento daqui da tensão, do estado de tensão em direção e eles representaram isso aqui através de ensaios que procuravam se apresentar, mantendo o sistema constante, descarregando o sistema 3, e acabaram gerando uma trajetória semelhante a essa que eles defendem aqui no outro campo. aqui eu não vou apresentar o caso, mas ele começa a nos mostrar a teoria que hoje tem sido muito aplicada, que é a linha de estado crítico onde você tem índice de vazio pela tensão efetiva que atua. Então, essa linha, ela pretende separar materiais que contraem de materiais que dilatam. E aqui dá uma expressão desse tipo de comportamento. Os materiais mais poucos tendem a contrair ao se deformar, o que se usa em américa, os materiais mais densos tendem a ter um excesso de poropressão e depois eles começam a dilatar de símbolos a poropressão. Então, aqui nós temos uma linha definida em cima dos materiais que contraem e uma linha que é muito contória, mais natural, definida em cima desses materiais que também dilatam. Então, essa abordagem dessa linha, do risco de inquefação passou muito a ser em esta linha, que é a chamada locus do estado crítico. Tudo que está acima dele é contrátil, e tudo que está abaixo é dilatante. Então, aqui tem risco de inquefação, aqui não de queparia. Bom, a barragem rejeita muitas causas para ter um comportamento com o granito. muitas vezes a gente fala que implicitamente associa o carregamento não drenado a alguma coisa de ponto prazo. Eu acho que essa noção tem que ser abandonada. Você pode ter comportamentos não drenados no longo prazo, ao longo da vida de uma estrutura. E se a gente pensar em estrutura progressiva, você pode ter comportamento não drenado até após a finalização já digamos fora da operação, fora do período de operação. Então, essas barragas são construídas em estágio, quer dizer, na verdade, a operação é que constrói. Então, a gente sempre tem camadas sendo assentadas durante o altiamento, na discussão de direitos, sobre camadas que podem estar mais ou menos adensadas, dependendo do método empregado para altear, alçar as barragas. Precitação intensa aqui no Brasil é muito comum, o período de precitação intensa e controle do reservatório. Esse reservatório de barragia, de jeito diferente do de água, ele não é feito para conter água, muito pelo contrário, ele deve conter o mínimo possível de água para evitar essa fracção do rejeito. Ele tem que estar cedo, tem que ser drenado, tem que ser a drenatividade depende da segregação e depende desse controle do reservatório e do controle da operação. Então, aí começa a ficar complicado porque nós estamos misturando o acaboço. Não é tão simples com variáveis que são de difíceis controle no campo na escala em que as coisas são construídas. Então, vai depender muito do conceito de eficiência do trabalho. Gatilho, a gente fala gatilho para qualquer coisa que dá início e desencadeia o processo que acaba conduzindo a liquefação ou uma ruptura não drenada. A liquefação é um caso particular de uma ruptura não drenada. Então, quaisquer carregamentos não drenados que é de difícil controle também. Difícil é dimensionado. Quanto que eu acrescento de carregamento não drenado no gatilho A, no gatilho B, no gatilho C? A gente dá nome aos gatilhos. todo mundo sabe quais são os gatilhos ou os possíveis gatilhos. Mas saber exatamente qual é o acréscimo de tensão não drenada é bem difícil. Aqui é rápido, é mais para quem é especialista, quer dizer, a gente pode entender o seguinte, materiais que têm temperatividade alta em geral o índice com a poropressão no desdrenamento, se eles são densos, eles dilatam o índice com a poropressão. A água tem bom de escapar. Quando o material tem baixa temperatividade ou sofre uma mobilização muito rápida, ele não tem tempo de drenar. Então, isso aqui é um número. Só para, quer dizer, se a gente tem uma camada de 5 centímetros de espessura, com esse parâmetro de compreensibilidade, que é um parâmetro que anda junto com a temperatividade, ele vai dissipar parte da poropressão, vai levar de minutos a horas para dissipar parte da poropressão. Essas rupturas, às vezes, são muito rápidas. Então, a gente fica claro que ele, em cima dela, não tem tempo de dissipar a poropressão. Esse aqui é um valor que ocorre bastante. Tem sido muito pedido. e os abalos síticos, moderados a altos. Quer dizer, os aterros hidráulicos representam 1,5% das ruínas registradas por abalos síticos. Então, são estruturas que têm uma menor resistência a abalos, do que barragem, mas, ainda assim, representam 1,5% só das estruturas causadas por abalos síticos. Bom, o que nós vamos tentar rapidamente falar? Técnicas disponíveis para discutir a liquefação, a consistência entre a resistência do quiso pônico se tornou a principal ferramenta para avaliar a liquefação. Ele foi pretendido como um método rápido, confiável, com grande repetibilidade, mas que ainda é considerado uma triagem. Ele não é o estudo final. então, nós temos nos preocupados em verificar a consistência das resistências avaliadas pelo quiso pônico e parâmetros do laboratório. Equilíbrio limite, mecanismo de geografia de superfície crítica, vou falar muito rápido disso aqui, muita coisa para falar dos outros, mas a gente quer fazer uma rápida menção a essa questão do equilíbrio limite. critério do projeto de segurança, que eu acho que começa a entrar em algo que interessa mais para todo mundo, afinal de contas, com tudo isso, o que nós podemos fazer para ter mais confiança e aprimoramentos na gestão do risco, que também é outra coisa que a gente deve discutir bastante. Aqui, olha, está aqui, aquilo que eu mostrei na estrutura de barragem, os pontos vezes e os pontos viavidos, essa linha que separa, nesse caso aqui, de lá, tem que ir contrai, eu acho que lá estava invertido, de lá, tem que ir embora, tem que ir contrai, tem que ir contrai, tem que ir contrai, tem que ir contrai, e esse outro método também define um outro parâmetro que é chamado parâmetro de estado, que é o índice de vazios em situ e a distância que esse índice de vazios tem do índice de vazios do estado crítico. Então, a linha de estado crítico estaria aqui, grosseiramente, e é, se considera que um parâmetro de estado negativo, ou seja, para cada desse menos era assim, já tem materiais que estão desigentes, porque são comportamentos importantes, pelo peso e aqui tem uma outra variável, com uma outra linha, todas elas têm suas equações, esse método aqui é muito mais baseado em casos reais, históricos, que separa o que Ligert fez e o que não Ligert fez. Obviamente, a classificação desses estudos de ruptura tem três diferentes níveis, A e C, vamos chamar assim, onde nem todos eles têm dados o suficiente para ter segurança na caracterização, mas, os que têm mostraram que nessa, 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 essa linha separa o que Ligert faz, o que poderia baseado na resistência do peso cone, resistência na volta do peso cone, corrigida e adicionalizada e baseada na fricção lateral. Bom, nós temos que aumentar a confiabilidade, todo mundo está preocupado, como aumentar, como ter confiabilidade, eu acho que isso hoje está muito em pauta, quer dizer, as ferramentas que nós temos são confiáveis, quer dizer, nós podemos achar que a engenharia devoluiu o suficiente para que a gente consiga ter confiança num estudo de projeto ou nós estamos usando parâmetros de abordagens que não são confiáveis. Então, a primeira coisa que a gente tem dentro dessa tentativa de paralelização, para o jogo fenômeno, é que a sustentabilidade a miquefação, ela tem sido associada com relações com a resistência do quesotone e que está em constante evolução, embora nós já tenhamos a deficiência que foi mesmo estabelecido a partir, eu diria, final da década de 90 e mais confiavelmente, mais consistentemente já no âmbito dos anos 2000. então, ela é satisfatória, é confiável, mas precisa ser verificada que sai do laboratório. Continua esse método de triagem. E o dois, os gatilhos, eles podem atuar com pequenas alterações do equilíbrio do depósito e sempre que existe potencial de liquefação, se diz que ela ocorrerá em algum momento, de alguma forma, em algum ponto do futuro ou nem tão distante assim. São esses dois corolais. E quando se liquefaz, é importante saber qual é a resistência mínima desse material, ou seja, a resistência liquefeita quando o processo é nitidamente de liquefação ou também podemos chamar de resistência residual dependendo de determinadas agivas que tem uma resistência residual muito mais baixa do que a resistência de pico. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de dois domínios detectados ao longo de um único desoprônio. Nós temos aqui o parâmetro de estado, daquele menos 005. Esse material aqui, tangencia aqui, mas está do lado de latante. Enquanto nós entramos num outro material do mesmo rejeito, do mesmo horizonte, do mesmo rejeito, já tem um comportamento completamente diferente. Então, aqui é a representação dele de diagrama, com aquela linha que separa, o que dilata, o que contrai, e aqui algumas tipologias de materiais. SD é uma areia dilatante, SC é uma areia que contrai, uma agila, material fino dilatante, material fino contrátil, agila sensível, e aqui tem TC e TB, que são materiais de transição. Então, nesse caso, nós temos, nesse domínio 2, um material que é tanto dilatante, mas tem intercalações de níveis e símbolos contrários, comportamento da isotrópica. Então, o que a gente faz nessa hora? É procurar controlar a resistência de que é feita, ainda através de correlações de peso-cônia, dos níveis mais fracos, dos verbos fracos de toda essa cadeia. Então, está aqui uma distribuição acumulada dessas resistências obtidas por essa tremenda de peso-cônia, através dessa correlação com a ponta, com a resistência de ponta, e aqui o percentil de 25%, dando em torno de 0,04. Como é que a gente trata o material heterogêneo? Essa é a primeira questão que tem. Muita gente fica médica, mas média, ela praticamente reconhece que não há uma diferença mecânica substancial entre as camadas fracas, os elos fracos e os elos mais fortes. Então, a gente prefere aqui tratar a coisa como a isotrópica. nós pegamos a superfície de alto ângulo, fazemos o histograma de todos os materiais de latência contrária, porque eles são cortados nessa superfície de alto ângulo. E nas superfícies de baixo ângulo, sub-horizontais, a gente usa somente os níveis contrários. Essa equação aqui é do Alston-Stack, em 2003, ela permite calcular o SU de pico em qualquer situação, seja o material de latência ou contrária, enquanto o Robertson, ele só tem uma equação para calcular quando o material é contrário. Se não é contrário, ele recomenda usar 0,4. Isso sempre me intrigou e a gente foi um pouco atrás para entender isso. Então, aqui são ensaios onde o parâmetro de estado é positivo, ou seja, materiais poucos do lado contrário. tem aqui uma série que sai de vários materiais e o tóxico do tóxico do tóxico e a gente nota essa tendência e vamos encontrar aqui o 0,4 do Robertson. Obviamente, esse gráfico está publicado daqui para cá. Isso aqui a gente emendou só para entender melhor o que seria esse valor 0,4 que é indicado nos papers do Robertson. Aqui está a equação do Olson e do Stark do lado do parâmetro de estado negativo, ou seja, do lado dilatante, materiais que se dilatam, e ela está, digamos, de uma certa forma um pouco e até um pouco conservadora em relação à tendência mostrada nos ensaios. Bom, critério de projeto. Nós vamos falar rapidamente sobre essa resistência não, não era nada falamos da resistência não, não era nada calculado do peso e vamos falar um pouco sobre ensaios que foram feitos na tentativa de entender melhor se esse parâmetro do peso bate ou não, é consistente ou não com os valores do ensaio. Vamos falar de estado crítico, que é a teoria principal hoje, o que a gente pode extrair disso como critério de projeto, quer dizer, ele é um elemento que pode servir para controlar o projeto, para ter uma noção controlando, digamos, do estado crítico, se eu ter uma noção de qual é o meu risco, quando que eu estou próximo daquela fronteira de comportamento, quando que eu estou distante. gatilhos e os efeitos disso aí discutir um pouco o fator de segurança. Então, está aqui o caso real de um material investigado no peso pônico, colocado aqui dentro desse gráfico, nós temos um material que é na transição, praticamente. Então, a gente resolveu, é um material arenoso, dominantemente, mas ele está aqui dentro dessa fronteira, ele está na transição, do lado do outro. Aqui está, aqui que nós falamos, a resistência drenada de pico calculada pelo peso pônico, aquela equação, e aqui nós temos a resistência de efeito calculada pela equação do Robertson, 25%, 0,062, 0,24. Então, nós programamos uma série de ensaios e eu acho que essa é uma ideia que a gente tem e considera interessante. vamos começar sempre com uma amostra sempre do lado fofo e ver como é que essa amostra se comporta e, à medida que a gente for definindo a linha de ensaios e críticos, a gente vai melhorando essa definição através de ensaios e amostras densas também. Esse é o conceito. Então, aqui estão essas amostras que eu conheço e baseio nessa faixa, o primeiro partil da distribuição da BR estimada no campo. Quer dizer, nós estamos 25% mais baixos do que se estimou no campo. Ela perde resistência, principalmente aqui nas altas extensões, aqui qual tem ensaios que foi até 1.200 que a perda. 800, 400, 200 e 100. Essas aqui perdem pouco e aqui nessas duas já foi bem claramente definido o estado crítico. Aqui a partilha 15, 14, um pouco mais. Essa aqui não ficou bem definida, muito menos essa e também não a de 1.200. Nós vamos ver na trajetória a tensão. Essa aqui se aproxima, nós já estamos com deformações de 25% e ainda assim o estado crítico não foi atingido porque a amostra é muito fofa. Aqui estão as minhas, aquelas duas amostras que atingiram o estado crítico, essa aqui nem tanto, mas ela também não está muito espaçada e essas aqui de 1.200 e essa de 800 não, a gente vê de 800 e de 800, mas elas indicaram dois comportamentos interessantes, você vê que essa aqui veio e de repente ela entra numa instabilização do número total que ela perde a resistência muito rapidamente a partir de um pico. essa linha que é a envoltória no estado crítico só pegando pares de extensão por deformações nessa hora de 20, 25% para os ensaios não drenados e para os ensaios drenados elas atingiram o estado crítico pouco com menos deformação. Ele dá um ano de atrito de 32 graus que é bem comum. Então o parágrafo tem sido bastante utilizado 0,32 0,33 como parâmetro a grandes deformações. Mas ele também permite aqui a gente ver o que a gente chama de linha de instabilidade. Quer dizer, dá a impressão que tem a evidência que quando o material atinge essa linha aqui embora ele possa suportar tensões e possa oferecer essa resistência de grandes deformações ele sofre uma instabilidade. física a gente chamou isso de linha de instabilidade. Aqui está a definição do loco do estado crítico essa linha aqui. Existem ensaios que não foram feitos agora ou ensaios tripliciais também mas provavelmente feitos de uma maneira convencional sem às vezes um foco em tentar definir essa linha de estado crítico. E esses aqui foram feitos agora recentemente com esse objetivo 100, 200, 400 KPA praticamente atingiram a linha de estado crítico e se alinham muito bem com esses ensaios drenados saindo do estado mais foco e de dois ensaios saindo do estado mesmo foco. Interessante desse ensaio que a gente praticamente começou no índice vazio coincide com a linha de estado crítico. Então ele anda quase paralela à linha de estado crítico embora ainda do lado contratem e acaba aqui e esse outro aqui. Então nesse caso nós podemos considerar que foi muito bem sucedida essa determinação. Estamos fazendo alguns ensaios partindo daqui. Queremos ver um material que sofre de batalha começa no índice do vazio mais dentro num estado mais denso e verificar como é que ele ruma em direção e confirma essa linha. Não devemos esperar uma linha única. Nós estamos falando que nós mudamos um comportamento que são comportamentos completamente diferentes e é muito difícil que se dê um contato brusco. É muito mais razoável achar que isso aqui é uma faixa. Esse material tem 8% de fio. Aqui são os parâmetros que se deduzem que é a inclinação lâmina do intercepto e a gente eu coloquei também o parâmetro de estado como referência então essas amostras aqui elas tem 0,1 0,13 0,15 de parâmetro de estado positivo ou seja lá no fundo acima da linha daquela linha que separa dois comportamentos. Aqui algumas comparações de alguns rejeitos que nós já fizemos dentro dessa teoria que eu estou mostrando nesse aqui ele se compara com essa areia aqui de Hilton Mine aqui você tem outro rejeito eu não me lembro um deles aqui é o fundão feito pelo painel e o outro rejeito similar feito também pela gente. Então nós começamos aqui a sempre ter uma referência de comparação de nossos ensaios quer dizer se os ensaios estão bons você provavelmente vão tender a se comportar com materiais que já constituem uma referência pela quantidade de ensaios pelo tempo que ele vem sendo testado por vários pesquisadores. Esses outros parâmetros não vou falar não vai dar tempo mas são todos os parâmetros que precisa para fazer um modelo hoje numérico mais digamos mais completo para simulação de intervação que é chamado um acento. Então nós estamos falando por enquanto de parâmetros do estado crítico existe parâmetros de elasticidade e parâmetros de elasticidade também são considerados. É possível tirar tudo de ensaios tradiciais não tão simples tem que fazer uma campanha muito maior do que se costuma fazer mas é possível reduzir esses parâmetros de ensaios tradiciais. Aqui tem então nós chegamos aqui numa resistência de pico muito conhecida pela peso ponte resistência não drenada de pico parecida com 0,24 0,23 mas a residual foi bem diferente se a gente desprezar esse ponto passa aqui ela vai dar 0,15 alguma coisa assim então é bem diferente do 0,06 então acho que esses ensaios eles devem ser porque nós temos que ter além do que o oponho que é prático rápido e sedutor porque tem inúmeras correlações com vários parâmetros de geotecnia mas eu acho que nós não podemos abandonar os ensaios laboratórios para nos ajudar a tomar decisões aqui aqui estão aqueles dois aqueles outros rejeitos esse aqui é do painel então esse aqui é o rejeito praticamente semelhante e então está aqui a linha do estado crítico definida e nós temos que lembrar que o material é nosso um pouco compressível então ele nos dá indicação que eu estou numa zona de conforto material totalmente dilatante bem abaixo da linha do estado crítico mas se eu começo a carregar esse material e ele se comprime ele vai tender a se comprimir numa linha de inclinação menor do que a linha do estado crítico então sempre houve uma preocupação em definir qual é a tensão em que ele se aproxima de uma forma perigosa da marginal a linha do estado crítico então nós temos feito esse estudo aqui nós temos material do praia aqui a linha do estado crítico aqui o que é recomendado ser considerado por exemplo se você considerasse muito rigidamente essa linha esse material teoricamente de negócio material eu não sei de que faz é recomendado esse 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 patamar aqui nós ainda temos ensaios de disposição hidráulica então quer dizer a disposição hidráulica em si não é a razão pela qual os elementos ou o o rejete pós-pós-e Democracia nós temos exemplo aqui claro de que nós saímos daqui até com uma zona com uma certa margem em relação ao linear do que ele quer fazer e aqui que são os mesmos rejeitos compactados, rejeitos secos, compactados próximos da unidade óptima, que tem um range de unidade óptima muito folgado, não tem unidade nenhuma. Alguns compactados a rolo, de camada de 40, outros no pinces mental camada de 40 a 60, e de 40 já compactados com estipulos de cera, com tows e caminhões, tráfico de caminhões. Então a gente vê que aqui, quer dizer, se você compacta esse material, está muito do lado do não-mitefase. Este, ou seja, tem sido muito utilizado para pilhas de contrato, são pilhas que você filtra o material, desagra na água e depois deposita com os cospilhas, não com disposição hidrola. Então vamos imaginar que a gente compactou esse material, por exemplo, nós estamos aqui nessa região, e começamos a cumprir isso. Então a grande preocupação é se ele vier daqui para cá direto, ele já começa a entrar e invadir umas margens que seria aceitável. Então isso a gente chama como algo que pode ser usado como um critério, como uma base para tomar uma decisão. Eu começo a dizer o seguinte, olha, eu tenho que ter tensões efetivas desse material, dessa parte. Ou eu tenho que saber o que acontece com essa linha a partir desse ponto. Muito bem, então aqui é uma coisa mais nova, que foi feita fora do Brasil, porque os equipamentos atingem 2.500 KPA, coisa que aqui não é possível, nós temos limitações, acho que nós estamos na faixa de 1.600, se alguém se lembra de algum valor superior a isso. Então, o que se percebe aqui é que essa curva, que essa linha de estado crítico muda. Então ela começa a se tornar aqui. Aqui é uma amostra fofa que foi feita no ensaio de aumento, comprimindo ela. E ela, mesmo estando do lado fofa, nós vamos ver que ela muda o comportamento mecânico, de frágil para dúptil. Então, é por isso que a maioria dos casos de liquipação real ocorre até 200, 300 KPA. A tensão efetiva, ou seja, são rasos. Ou seja, ali é que você vai mais profundo, a tendência é mesmo o material de um fofo, ele mudar o comportamento. Aqui é um silt, do chinai, do sul, que inverteu aqui com 300 KPA e aqui tem o investimento com 700, 800 KPA. Essa é uma mudança que tem entre o material antes daquela tensão de inflexão e o material depois da tensão de inflexão. Mostrando aqui que ele mantém a pós-pressão, a contração e aqui ele se torna dilatante. Aqui é interessante que tem o índice de fragilidade, o Ritalless Index, conhecido, a resistência de pico dentro da resistência residual normalizada pela resistência de pico. Ele mostra o quanto o material perde de resistência pós-pico percentualmente. E mostra uma correlação com a resistência não drenada, normalizada. Todos os casos de ruptura, casos históricos, ocorrem aqui, ou seja, o índice de fragilidade acima de 0,4. Aqui entra um... aqui para mim, eu gosto muito disso aqui, que ele nos dá realmente um insight no que a gente precisa pensar esse problema. Esse cara, o BIM, recente, em 2016, faleceu um ano atrás, ele pegou uma amostra fofa, exatamente aquela aí, com trajetória muito parecida com aquela que a gente apresentou, adençoou até 200 kPa e fez um carregamento não drenado. Ele pega essa mesma amostra, faz um carregamento drenado e aqui ele acrescenta uma carga não drenado. E ele pega a mesma amostra e faz um carregamento não drenado até aqui. Quando ele vai acrescentar uma carga, essa amostra praticamente entra em liquefação. Isso é interessante, ele mostra que além da linha da envoltória de estrado crítico, a grandes deformações, existe aquela linha de instabilidade que a gente notou naqueles materiais. O que é o fator de segurança ideal? É ficar abaixo dessa linha. Então está aqui o fator de segurança, seria a resistência máxima disponível pelo B1, para o ponto que eu cheguei de carregamento. Bom, isso nos leva então a verificar os fatores de segurança que se tem hoje aplicado. Era nova brasileira antiga, nova brasileira recente, acrescentou-se o caso de pseudo-estártica, o resto ela permaneceu um pouco antes, não menciona resistência pós-quefeira. É a caneta DEN Association, que sugere este fator de segurança para resistência de piquefeitas, e é a da Austrália, no entorno, que sugere essa faixa. A condição efetiva é essa chamada de longo prazo. Nós temos visto que nós estamos caminhando para uma consideração de um comportamento não drenado, no nível pré-acto normal, que a gente pode chamar de longo prazo, que pode acontecer a qualquer momento, não é mais um conceito de carregamento de um comportamento não drenado, entre 1.3 e 1.5. 1.3 é hoje o recomendado na última revisão da norma, acho que no final de janeiro, depois de Brumadinho. Defendemos que esse fator de segurança não deve ser fixado independente do material. Eu entendo que ele deve ser fixado em função do índice de fragilidade. Nós temos que ter uma ideia do comportamento desse material para assumir uma propriedade que a gente sabe que vai ser muito baixa. Então, nós não podemos exagerar esse fator de segurança. por dois motivos. Primeiro, quando você vai usar uma resistência de hipótese que pode ter feita, você já aceitou a maior das hipótese que é a trajetória de tensão. A grande hipótese no nosso sentido disso é qual é a trajetória de tensão que o material vai sofrer em si. Essa é a grande hipótese. Quando você já trabalha com a resistência de hipótese, a resistência de hipótese que pode ter feita, você limitou a maior hipótese. Agora, o que varia é qual o valor da resistência que pode ter feita. Então, eu defendo já um fator de segurança baixo, senão nós vamos realmente ter grandes complicações para a nossa estrutura. Mas defendo um fator de segurança mais folgado aqui na resistência no granás, que é exatamente aquele conceito, aquele grau. Eu tenho que ficar abaixo da minha instabilidade. Isso até contrair um pouco o controle de poropressão em aterros, quer dizer, aterros sobre o solo mole. Se eu controlar a poliopressão, eu posso construir o aterro tranquilamente. Se eu estiver acima desse material, que eu estou fundando aterro, ou potencialmente o que é feito, se eu estiver acima da linha de instabilidade, qualquer gatilho vai fazer esse material do que fazer. Então, eu acho que aquele diagrama é super importante para os nossos conceitos. Aqui eu vou andar um pouco mais rápido, vocês me desculpem. Eu acho que nós temos que melhorar muita coisa. Desculpe mais um pouquinho, mais cinco minutos ao cabo. Nós precisamos melhorar bastante a gestão de risco. Eu discuto nos slides anteriores alguma coisa, mas simplificando. O projeto tem que definir o modo de falha explicitamente no seu relatório. O projetista tem que dizer o modo de falha ou os modos de falha são esses e esses. O projeto tem que ser amigável com o fechamento. Isso é uma discussão longa, mas eu vou tentar simplificar aqui e dizer o seguinte. Eu começo o projeto em 1984, 1970. Eu tenho que saber qual que vai ser a configuração final desse projeto. Meu sistema de drenagem tem que estar dimensionado para cada hidráulica que esse projeto ia sofrer. O projeto é confirmar as premissas da operação. Normalmente, os projetos são feitos com amostras, laboratórias, amostras pequenas. E daí, o projetista sai. E os caras começam a operar. E a heterogeneidade do rejeito, comportamento, é todo editado pela operação. Não basta conhecer o material piloto. Você tem que saber como é que ele está se comportando ali. Então, você pode fazer peso ou pôr e definir o parâmetro do estado. Poder moldar amostras em loco com aquele parâmetro de estado que você chegou na operação e fazer os ensaios e ver as resistências. Banco de dados. Esse tem sido uma grande vacuna e que atrapalha tudo. Porque toda a percepção de quem quer que seja competente, mais competente, menos competente, pode... Ele vai se dar em cima do que tem, do que estão ganhando. É o banco de dados. Então, as mineradoras têm de ser responsáveis pela elaboração do melhor banco de dados do círculo, tecnologia uniformizada, abrangência e investigações. Monitoramento do modo de fato. Não sei que monitorar o modo de fato, mas dentro de monitorar outras coisas, e ser enganado. Acho que o... Você vai falar sobre isso. E defendemos a presença de alguém que faça a integração. É multidisciplinar, já foi falado aqui de manhã. Mas é mais que multidisciplinar. É interdisciplinar. Tem que ser alguém que trabalhe na interface e saiba dar o link de uma área para a outra. Nós vimos que o Célio, né, defendeu, olha, nós fizemos lá o downbreak, calculamos e deu tudo certo. Então, o pessoal que fez um modelo de downbreak, previu a inundação, foi bem sucedido em fazer isso. Agora, como é que isso aí passou para as outras áreas, né? Quer dizer, essa interdisciplinaridade, essa integração das áreas. Outra questão, desculpe, eu tenho que abordar isso. Será que nós estamos, dos laudos de avaliação de segurança, dando um peso excessivo ao fator de segurança, calculado com base em ensaios, em detrimento de conceitos ultrapassados? Nós estamos falando aqui que essas teorias e demais foram consolidadas no ano 2000. Nós não estamos a mais de 70 e pouco, 60 e pouco, 80. Não tinha esses conceitos aí. Então, nós temos que considerar nos nossos laudos, se os conceitos estão ultrapassados, se são controversos e uma série de outras coisas, tá? Não dá para falar tudo, mas eu defendo isso. O exemplo disso é assim, pegando qualquer um de nós aqui que seja mais disciplinado, que faz seu check-up anual, ou carpe anual, e está lá com colesterol maravilhoso, está lá com glicemia ótima, só que tem um genzinho que veio da família dele, que é melhor. Qual que é o tempo? Só pelos ensaios clínicos eu não posso garantir que é o tempo de vida desse cara. É a mesma coisa, a barragem tem DNA. E aqui, qual que é o caminho para a ruptura? Tolerância, desvio graduais e normalidade. Quando esses desvios da normalidade são muito graduais, há uma tendência nossa a aceitar aquilo como normal. Há uma dificuldade também de saber o que é normalidade. A gente tem uma ideia que, como uma barragem vai se comportar, surgiu água na face da barragem, é um mau sinal. Mas ela vai romper por isso ou não? Surgiu uma trinca, é um mau sinal. Mas ela vai romper por isso ou não? Mas se a gente começa a fazer vista grossa por uma escalada de sinais de atenção, nós estamos cada vez tendo, sendo tolerantes, com o que é o nível da normalidade. Pesa excessiva ao fator do médico, em detrimento do DNA histórico, como eu já falei. Vamos lidar com terminologias confusas, nós vamos melhorar muito isso e completo. Registros construtivos são sempre frágeis, de operação, muitas vezes quase inexistentes. governança, alta governança, alta administração, pouco sensível à realidade geotécnica. Às vezes desconhece a realidade geotécnica. Existe uma comoditização de uma atividade intelectual chave para a da segurança. Claramente isso, né? A orientação das contratações são realmente contratar pelo menor preço. Isso tem que ser codificado. E há uma falsa sensação, principalmente na alta administração, de que tudo está sob controle quando se tem regras de compliance gerenciais. Eu só queria mostrar essa imagem aqui. Alguém pode pegar? Vamos. Aqui está resolvido. Então, está aqui, olha. Como é a percepção? De rígula. Variável. Então, esses caras vão discutir tanto. E a regra gerencial é ver se o guarda-reio das caras está bom, está certo. Não tem espaço para tudo mesmo, mas está lá o vulcão. Preparado para as dúvidas. E aqui também. Essa ruptura aqui, a ruptura nos Estados Unidos, em 2008, acabou os conceitórios disponíveis. Uma camadinha de nada. Está aqui, olha. Essa argila, essa aqui. Isso aqui sofreu uma situação. Um plano, em algum sentido, futuro. Então, será que as governanças estão preparadas para sentar e discutir a realidade geotécnica? Nós trabalhamos com muita incerteza. Trabalhamos muito com um parâmetro pouco conhecido. Variável. Então, é muito fácil falar assim, ah, eu devia ter feito isso. Mas, normalmente, o devia já vir no passado. Quer dizer, sempre muito fácil analisar o que aconteceu à noite de hoje. Eu não vou pegar, por exemplo, as barragens que são construídas em 1970. Ela tem um DNAzinho ruim, pode ter. E isso nós não podemos só basear no fator de segurança numérico. é muito horrível, desculpe. Eu não pude deixar depois essa ideia para que eu lamento em ter tomado o tempo do debate. Obrigado. muito obrigado pela interpretação. Nós vamos, então, dar prosseguimento. Antes, gostaria de lembrar o seguinte. As perguntas do debate serão feitas e as perguntas serão encaminhadas à mesa e a mesa, então, fará perguntar aos debatedores que terão, então, a liberdade de discutir os assuntos entre eles. Em prosseguimento, aqui, ao nosso painel, nós vamos chamar agora, na sequência, o Alberto Coppeder Jr. O Coppeder, ele é geólogo pela USP, mestrado aqui na Escola Politécnica da USP. Ele tem 46 anos de experiência em geologia de engenharia e geotequia, atua na área de mineração e oficinas. Ele prioriza a atuação e consultoria na modalidade de engenharia do proprietário, com ênfase em investigações, projetos, operações e descomissionamento com águas e rejeitos e suporte a processos de tomada de decisão na sustentabilidade do negócio da empresa. Bom, Coppeder, 15 minutos do meu aquele critério de tolerabilidade que a Fernanda falou de manhã aqui, então, vamos lá. Por favor, aí depois a gente passa o debate se a gente tiver algum assunto a mais assim como os demais nós. eu preocupado com esse império da apresentação e de 5 minutos os 10 primeiros slides eu dei o resultado mas ninguém deu a imagem então depois se vocês permitirem eu mostro as imagens com nós 10 slides o que eu acho que é isso ou o que eu fiz o que eu fiz A CIDADE NO BRASIL 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 CLOSÉ Onda O겨ia DE LIVAR DINHA E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL favorável na curva cotavolúvel, ter benefício maior, para a mesma altura, eu tenho a grande dificuldade na concentração de fluxo hidráulico, aumentando a área de bacia. Etapa de construção, operação, monitoramento de curto a longo prazo. Se há uma barragem alteada por montante, nós vamos ter uma certa dificuldade de monitorar 80, 70, 90 metros de espessura de sedimento. Como é que fica esse monitoramento? E ele é representativo de quê? É interessante, talvez você depois nos ajude. Etapa de descolicionamento, como eu falei, buscar a integração definitiva, eu tenho que e pensá-la, essa integração, essa utilização, na etapa da fase 1 de projeto. A legislação fala, você pode começar a construir o descolicionamento junto com a implantação do comissionamento. Mas também pode, como é que é, esse prazo pode ser estendido até 5 anos antes de fechar o empreendimento. Então isso leva que quase todas as barragens do quadernato estejam fechadas e nem, praticamente, se você lembrar de alguma, nenhuma das grandes barragens estão descolicionadas, apesar de às vezes estarem desativadas para continuar recebendo rejeito. Mas não estão desativadas para continuar sendo o caminho preferencial das águas, da drenagem que ela barrou. Hoje, falando em etapa de descaracterização, nós estamos tentando entender direito, mas parece que já ficou definido que a descaracterização é a retirada da função da barragem de rejeito. Quer dizer, eu tenho que remover o rejeito e a barragem, e fazer que aquele local volte até a topografia original. Agora, a barragem não pode ser tragada para retirada desse material e muito menos a seco, porque ela não foi preparada para isso. Diferentemente da barragem para água, vamos dizer, para geração de energia elétrica, que as barragens foram construídas, inclusive, para um remachamento rápido, se for necessário, e eu poder intervir a montante na principal variável, que normalmente seria infiltração de água excessiva, infiltração excessiva de água no aterro. Na barragem de rejeito, a gente nunca vai poder esvaziar, então vai ter que trabalhar com uma consequência de uma infiltração excessiva, ajusante. E qual é a melhor solução ajusante? Supondo que alguma coisa tenha falhado. Agora, supor que alguma coisa possa falhar é muito mais comum do que possa dar certo, porque nenhuma barragem consegue ser iniciada e terminada com as mesmas características de projetos para a qual ela foi pensada. Esse modelinho aqui, todo mundo já conhece, barragem a cada um, por montante, centro e ajusante. É comum ouvir o leigo falar que essa daqui é a mais segura. Certo? Mas, olhe as áreas onde, para cada uma delas, eu tenho uma incerteza que passou para o projeto. Foi minimizada com algum procedimento, ou de experiência pessoal, ou de ensaios que admitiram trabalhar com voadores segundo padrões de desvio, essa coisa toda. Todas essas áreas, por exemplo, um limoramento sismológico, nenhuma tem. As que tem, tem, para a detecção do movimento que está chegando. E não do background de velocidade de onda que chega normalmente naquele lugar, e a capacidade daquele lugar de ampliar o efeito da onda à medida que vai para a superfície. Principalmente para a superfície do ateu, no assoreamento. Isso aí é uma incerteza, eu não sei, também os senhores aí na sequência podem falar. Não vi ninguém usando 12 efeitos da sismicidade, só se usa vibração. Ninguém trabalha, nem a norma brasileira da eletrobrás prevê deslocamento. Bom, no fundo, esse gráfico é aquele da análise de cenários, que vai mostrar o seguinte, seja qual for a anomalia que é detectada, uma coisa é verdade, eu não tenho condições de determinar nunca qual vai ser o prazo a partir da detecção da anomalia. E as anomalias levam a perda de resistência suficiente para que a barragem rompa. Esse quando aqui, eu não consigo até agora encontrar nada que consiga dar para um geotécnico essa certeza. Até porque nunca se sabe que se a hora que ele detectou a anomalia, ela já havia começado e já estava em franco desenvolvimento, já muito mais próximo da ruptura e da condição de resistência suficiente. Isso aqui é um mapa do órgão ambiental, lá da FEAM, mostrando a bacia do rio das Vedas. Seria esse contorno amarelo, e esses pontinhos de redondos coloridos são barragens de vários tamanhos. Esses tamanhos, então, estão aqui, de 10, vamos falar, até 10 milhões de metros cúbicos, até 30 milhões de metros cúbicos, até 70 milhões, até 160, e essas duas bolinhas vermelhas, além de 600 milhões de metros cúbicos. Agora, eu queria perguntar, alguém tem ideia do que é essa? Quem é falar de 600 milhões de metros cúbicos, de rejeito, se essas incertezas que o Paulo mostrou que são muito bem estudadas, se ela consegue ser representativa desde uma massa dessa, depositada ao longo de um certo tempo. Então, eu trabalho com orientação da decisão. Primeira coisa, 30 anos depois que a obra foi iniciada, ela já está perto. Dessa exaustão para a qual ela foi dimensionada. Se não vier nenhuma variável a mais, impondo um puxadinho, uma elevação dentro do reservatório para botar mais um pouquinho de regência. Agora, nesse caso, nós temos o agravante. Esse pontinho azul é a captação de telafama, que abastece 60% da região, do município de Belo Horizonte. Não é nem mais região metropolitana. Já foi 100% da região metropolitana. Agora, 60% da cidade. Olha a quantidade de parágrafos. Existe possibilidade dessa estrutura e aplique essa captação? Isso implica, eu sei que a Vale e outras empresas já estão estudando com a Copasa em Belo Horizonte uma forma de interligar tudo para sanar o mais rápido possível se, por acaso, essa captação for colapsada. Mas vocês já imaginaram o plano de acende a buzina, a sirene, toca aí para a turminha dos bairros de Belo Horizonte que vão ser afetadas não pela corrida de lama. Ela vai passar relativamente distante. Vai afetar só o periferia, né? Como quase sempre, né? Mas, toca-se dele para um plano de emergência para atendimento de Belo Horizonte no caso, falta d'água. Isso está em aberto. O órgão publicou e ninguém se na área técnica é demandado a começar a pensar esse problema. Ou, estou falando bobagem. Se eu tiver, pode falar, né? Bom, só para vocês entenderem, então, a questão do volume. Eu sei que muitos de nós aqui nunca viram aí o que é o Itabirito. O Itabirito é uma rocha composta por bandas de aneio com essas bandas escuras de ferro. E, em média, hoje, os Itabiritos já foram e nós estamos com os Itabiritos de 35% de ferro. Só dando uma memorizadinha, eu aperto errado aqui. Para uma tonelada de concentrado, que são produzidos por anos 150 milhões de toneladas, eu movimento 5 metros cúbicos de água e deposito 1,2 metros cúbicos de rejeito. Ou, nós movimentamos o equivalente a 40 metros cúbicos por segundo para beneficiar minério. Isso significa um bocado maior que a cantaleira, dos quais 20% é água de make-up, é água nova. Eu acho que a maioria já conhecia esses números, mas eu vou passar para o Rio Rádio. geração anual de rejeito a uma produção de 250 milhões de toneladas a anos, isso tudo no quadrilá, eu tenho 300 milhões de metros cúbicos de rejeito por ano. Nos últimos 20 anos, na Rússia, barragem Oteas Promontante, essa esbatou na China, Maratí, no Canadá, Sierita, Cuxo, Arizona, Pórdia, então, na Austrália, Zelazny, na Polônia. Essa barragem, ela tem quase 15 quilômetros de circunferência. Ela não é maior do mundo, porque é maior, está em Alberta, nas Tarcensas do Canadá. São de porto semelhante. Ela tem quase 80 metros de altura, essa barragem, oteada por montante. Gloucester Borgens, na África do Sul. Na África do Sul, mais de 90% das barragens são construídas e oteadas pelo metro de montante. Essa do Canadá, Fort McMurray, nas Tarcensas do Canadá, na Província de Alberta. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, é o seguinte, as barragens do oteadas pelo montante, elas não são condenadas no restante dos países que são os nossos competidores na área de mineração. Então, o problema não é se votar contra esse método. Nós temos que identificar se o problema das barragens do oteadas pelo montante no Brasil estão na competência nossa de projetar, se está na competência nossa de construir e barragem do oteadas pelo montante a construção é a própria operação, ou se está na capacidade nossa de fazer investigação. Porque, quando discute, e no caso da Samarco, o board de construtores, eles questionaram muito a qualidade da base de informação das investigações nossas. e aí alguém fala vamos lá no Chavento de investigação? Nós somos brasileiros, ou seja, a hora que você critica que o aluno do grupo escolar não sabe que o cara que sai que o aluno que sai do ginásio ele não sabe fazer conta de somar, o indivíduo que sai do científico comete erro de português e não conhece química, o profissional de engenharia que sai da universidade às vezes não sabe fazer contas, é o resultado, ou seja, é o preço que nós pagamos, não é? Então, se isso ocorre, não é o método de algeamento para o montante que é o Cristo do problema, o problema é um pouco diferente, não é? Agora, os profissionais que nós somos com os quais lidamos têm essa característica nossa, como o povo, não é? Nós temos que melhorar o povo e não é o problema de melhorar e ir para métodos que o pessoal diz hoje, ah não, tem que filtrar tudo e empilhar. eu sempre digo, você sabe que um dos maiores acidentes com depósitos de rejeitos é exatamente de um empilhamento de rejeito de carvão? É, aconteceu em 66 em Aberfan, na Inglaterra, não é? E que matou 144 pessoas, dessas 144, 125 crianças entre 7 e 10 anos de idade. Uma pilha de carvão rompeu, desceu um vales, andou a 600, 700 metros e entrou numa vila e entrou em cima de uma escola com os alunos estudando. Então, ah não, fazendo agora barragem, alguém fala, não, tem que fazer barragem de concreto. Eu falo, peraí, né? St. Francis em 28 era de concreto. Malpasseia, que nós conhecemos muito bem, era de concreto. Não é? Vaillon, que eu montei, não foi pela barragem da reservatória, é uma barragem de concreto. Vaillon matou 2.200 pessoas. É mais, o número de mortes é maior do que se juntarmos o número de mortes de todas as barragens de rejeitos que ocorreram no mundo. Se vocês tiveram um dia a hora, pode no AES, lá no Urânio, né? Que tem uma estatística, some o número de mortes e vocês vão ver que é menor do que só Vaillon. Ou seja, não são só as barragens de rejeitos que são inseguras. A barragem de Salsport nos Estados Unidos em 89 matou 2.000 pessoas na barragem de terra compactada. Malpasseia, matou 470 pessoas na barragem de concreto. Então, tá bom. Desculpa, eu me alimo um pouco às vezes com essas discussões. Aqui eu tomaria a liberdade de recomendar aos senhores a virtude desse artigo do Upstream do Mike Davis e Todd Martin. Esses dois são dois profissionais já conhecidos na literatura mundial, né? Têm muita experiência com barragem de rejeitos. E eles, nesse trabalho deles, eles dizem o seguinte, olha, as barragens autorizadas por montantes são tipicamente menos, de menor custo que as barragens autorizadas por linha de centro e por juzante. E aí o pessoal fala, ah, mas são as mais baratas. Mas que bom lá, né? Eu não posso escolher uma metodologia mais barata que seja segura? Posso. agora, ele está dizendo aqui, aqui, as barragens atiradas por montantes, essa vantagem econômica, né? Ela pode ser, a gente pode tê-la, né? Sem comprometer os requisitos das práticas modernas de construção de barragens, né? Ou seja, então não é necessariamente a hora que você escolhe uma barragem de água por montante que você, pelo preço, está escolhendo alguma coisa que você, sabiamente, vai matar gente ajustante ou vai causar uma destruição ambiental ajustante. Não é isso. Bom, aqui, só uma complementação, tá? Eu acho que vocês deram uma lida nesse artigo, é um trabalho interessante, de reflexão. Essa aqui, porque, é um trabalho do Abadier, apresentado na conferência da, 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 de mecanismos e fundações, né? De GRI 85. E, ele está propondo aqui você fazer uma barragem de enrocamento com transição à montante, um dreno, um avanço da base dela drenante para montante e olha onde que você consegue colocar a linha em frente. Eu, às vezes, ou seja, é possível, né? O trabalho do Morgerson e do RARG de, de, 1970, alguma coisa, não entendemos, né? Ele menciona, olha, você para posicionar uma barragem de enrocamento de enrocamento deve ter razão de enrocamento de 4 a, ou da hora de 4 metros por ano, né? Você não deveria ter uma barragem de enrocamento com mais de 50 metros de altura, mais de 40 metros de altura, ou seja, se colocarmos alguns elementos de controle no projeto, é possível, sim, ter estruturas de menor custo para a mineração brasileira, tornando-a mais competitiva e é possível ter, sim, estruturas seguras. A hora que eu vejo esses trabalhos que o Paulo mostrou, né? Da CPTU com todos os gráficos, eu na palestra que teve em homenagem ao BNA, que é o professor Dom Dirks, as formulações matemáticas para explicar comportamentos de materiais, eu fico me perguntando e aí faço um comentário com os senhores, muito honesto, eu se eu fosse rocha ou se eu fosse um elemento de sombra dessa barragem, será que eu ia buscar respeitar todas aquelas equações, né? Eleva isso, raiz quadrada disso, divide por sigma, não sei o quê. Gente, a natureza é simples, né? Então, a hora que você busca, no fundo, a gente fica buscando agregar elementos numa fórmula para dar o resultado que a gente gostaria de ver colocado ali, né? Então, o melhor é o seguinte, é fazer barragens com mais segurança, né? É fundamental. Nós estamos falando em condição não drenada. Bom, olha aqui, é só eu fazer, né? Construir essa barragem de maneira que a praia fica fica longe. Tudo isso aqui está seco, não se aplica a essas condições não drenadas que nós estamos discutindo, né? E sem comentar que a hora que você entra no mérito desse detalhe dos resultados de ensaios ou dos métodos de investigação, eu não sei se o senhor tiver a oportunidade de um dia sentar na crise de uma barragem de rejeitos e observar como é que são formadas as praias. É na barragem de um teatro por montante? É a praia que é a formação que vai estar submetida a essa tortura da condição não drenada. É uma variabilidade, ou seja, o fluxo está indo e ele meanda para o outro lado, ou seja, vocês podem observar em deltas de rios, não é? Ele meanda, ou seja, a hora que você pega o ensaio, não é? eu vou perguntar o seguinte, esse ensaio, essa amostra pequenininha que você está colocando no triaxial, ela representa o quê dessa massa inteira de rejeitos que eu tenho de postar no reservatório? Ou seja, são pontos para refletir, não é? E aqui a minha mensagem é o seguinte, o erro não está na barragem de um teatro por montante, o erro deve estar no projeto, deve estar na operação, não é? Deve estar na concepção nossa, que está fazendo o trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, do programa. Paulo, vou te chamar para você participar aqui da mesa, nós vamos compro a mesa com os debatedores, então vou chamar o do PD, o Paulo, que fez a apresentação, e as perguntas que estão sendo encaminhadas para o discrito, que dá de ela. Obrigada. Obrigada. enquanto nós aguardamos as perguntas que vão encaminhadas aqui para a mesa, eu sei que tanto que o Paulo Sela gostaria de comentar alguma coisa sobre a apresentação do Paulo Abrão e também da apresentação do PD. E eu acho que é que isso vai também para o PD. Eu teria algumas observações a fazer em relação aos processos construtivos e a instrumentação das barragens do PD. Bom, com relação, eu acho que o Paulo trouxe um pouco mais polêmico do que o de nós. Eu entendo bem o ponto de nós. Eu acho que não existe um erro intrínseco do método, mas nós sabemos que o acaboço teórico está muito bem estabelecido e conceitual. A dificuldade é você controlar isso no campo. É muita gente envolvida, atua de operação aqui moldada com metas próprias de produção. houveram estruturas acessórias que apresentaram defeitos, quer dizer, como você mostrou, vamos pegar essa última sessão que você mostrou do LAPA, o J.R. Bagheira. A gente vê o seguinte, olha, muito bem, eu construí um dreno lá de fundo, um dreno muito bem feito, faço tudo certinho, mas se eu não operar direito e esse material que fica próximo da barragemina, fica com uma determinidade alta, muito baixa, a eficiência desse dreno vai cair. Nós sabemos muito bem que no Chile se faz barragem de rejeito para o centro e o método preferencial é ciclonário do rejeito e a disposição desse rejeito é ciclonado no talude de Jusjantes. Existe um protocolo muito claro que além do dreno você tem que ter uma determinidade em torno de 10 a menos 3 se eu me lembro bem ou algo em torno disso e que o controle de finos na ciclonária é um elemento de segurança da posição dessa barragem, mesmo não sendo de montanhas. Mas Chile, Peru, abalos sísmicos e nós temos que ter o talude espaldar de Jusjantes secos que é o nível de água baixa. Eu fico pensando que você tem que ter algum controle operacional para ter uma segregação suficiente para produzir um material frontal à barragem, uma praia mais seca. Nós precisamos controlar o nível de água no reservatório com uma possibilidade de variação de altura muito bem controlada pelo extravasor. Houveram casos de extravasores de concreto robustos, mas que por recalco diferencial acabaram falhando e tiveram que ser plugados, tiveram que ser tamponados com risco de desapulga de rejeito. Então, eu queria colocar assim em contrapartida o que você falou. Primeiro, concordar que realmente não existe uma falha intrínseca no sistema desde que a gente consiga reproduzir no campo essa idealização que tem na parte, digamos, de projetos. Era isso que eu queria inicialmente comentar. Eu gostaria de comentar alguma coisa, porque, afinal de contas, ele concordou com a tese que as barragens de montagem intrínseca na construção e na implementação posterior, porque aí o governo fez observação em relação à questão da implementação e da implementação. Por favor. Eu comentaria o seguinte, eu tinha pensado depois das estruturas, não sei se vocês também têm pensado sobre o que fazer. Uma solução é nós sabermos o seguinte, que eu saiba furnas do SEBIC, elas não têm equipamentos, elas não constroem as barragens, elas contratam o empreiteiro para fazer. Se a gente partir do pressuposto de obra de barragem é uma obra civil ou uma obra de mineração, nós podemos tirar a conclusão de sugerir o seguinte, que as barragens de rejeitos, elas sejam construídas por empresas especializadas nisso aí. É uma forma que você tem de garantir. A outra, uma boa parte das barragens de rejeitos que estão sendo no Brasil, ela sai de pecados que eu chamaria de originais. Na hora que você fala do extravasor, uma barragem, é o mesmo, se você beber, não dirija. Se você tem uma barragem alteada por montante, ela não pode ter um extravasor de subida fixa. Por quê? Porque a hora que você faz o alteamento dela de 5 a 10 metros, o nível da água no reservatório, ele sobe mais rapidamente do que a capacidade que você tem de formar a praia. Se ele sobe mais rápido, o nível de água encosta no dique. Se ele encosta no dique, você tem uma promoção de praia que chama de beach below water, ou seja, uma praia abaixo do nível da água. Você permite que finos depositem junto da crista da barragem. Você cria a heterogeneidade que a gente não quer. Então, se você for trabalhar com a barragem jorteada por um montante, o extravasor tem que permitir que você suba o nível d'água, digamos, de 25 a 25 centímetros, coisa desse tipo. Não dá para trabalhar com somente fixa. Então, há mecanismos para a gente poder evitar esses problemas. Eu me referi realmente a esse extravasor que você está falando, até que eu me referi a galerias que ficam em grande profundidade e são totalmente encobertas. Por esse jeito, o acesso da água a essa galeria são as flautas que a gente conhece. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, apesar dos extravasores terem sido concebidos corretamente com flautas, torres, as galerias acabaram apresentando falhas. Então, é um elemento que está intrinsecamente ligado ao processo da barragem acerta para montar. Se eu tiver uma falha no extravasor que eu coloquei lá no fundo, não tem mais acesso a ele, ele está totalmente encoberto para o rejeito. A flauta eu controlo e vou colocando as compostas, parrando, ele vai subindo e eu consigo manter. Então, pela operação da flauta, tranquilo, acho que todos eles, você não vende o pacote para montar sem vender, sem estar justo no extravasor desse tipo. Mas a galeria que ficou enterrada lá embaixo, ela, por exemplo, é frita. E aí, ela compromete seriamente o acamento para montar. nós temos casos também, acho que você não comentou nada, sobre esse controle de segregação, é um caso bem importante, quer dizer, que haja aquele abaixamento do dreno lá que você mostrou. Eu não dependo só da capacidade do dreno, mas eu tenho que ter também uma feminidade para que ele se comporte daquela forma. Germain Fitt é uma obra parecida com aquela que você falou, é uma disposição hidráulica, mas ele tem esse dreno de fundo e mesmo assim tem o NA um pouco alto. Mas eu não vejo hoje risco nenhum de Germain Fitt. Acho até que esse NA pode ser mais alto do que esse realizado na sessão de um guardando. eu só queria comentar também uma coisa sobre a minha da ação do João Francisco. Quando eu tentei discutir um pouco aquele critério em projeto baseado em estar digamos abaixo suficientemente abaixo da visão do estado crítico, a gente começa a perceber que o fator importante ali seria a sobrecarga. Porque nós estamos lá no eixo X com a sobrecarga ou seja a tensão curta rética como se fala hoje ou a tensão média mas no fim nós estamos falando da mesma coisa. O que eu penso é o seguinte se eu controlar a sobrecarga e ter uma ideia de que a sobrecarga está dentro do projeto e que existe alguma confiabilidade que os ensaios possam refletir o comportamento do material eu pergunto o seguinte na sua experiência se a gente começa a ter um processo de pipe é possível perceber alguma alteração no monitoramento sobrecarga com sério de pressão com sério de tensão total enfim É difícil né eu cheguei até a escrever um artigo nos últimos anos sobre se a ruptura da barragem de Tito nos Estados Unidos poderia ter sido evitada se a barragem tivesse sido instrumentada porque parece incrível né mas uma barragem do Bureau of Declaration nos Estados Unidos uma vasta experiência uma barragem com 90 metros de altura construída empregando solos de origem eólica né que são altamente susceptíveis silts de origem eólica altamente susceptíveis ao pipe na unidade direita tiveram que escavar ainda uma grande cut-off né porque o diabásio de fundação tinha juntas abertas com até duas polegadas de abertura ou seja praticamente a região do reservatório né lá no reservatório atuou na parede de montanha desse cut-off e provavelmente né os estudos feitos inclusive em modelagem matemática mostraram que a rocha realmente do cut-off ajudou a segurar o atelo do cut-off favorecendo o arqueamento reduzindo as tensões verticais na base favorecendo o processo de pipe que a única dúvida é se o parque ocorreu no interior do cut-off eu junto a base devido também a provável ter colação preferencial por junto a base junto a base do cut-off mas enfim no meu trabalho na sequência nós estávamos projetando a barragem de água vermelha pela promongenharia e os nossos colegas geotécnicos em função da ruptura de 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 eles tiveram o consenso de executar um cap-off também que nós tivemos na esquerda de água vermelha onde havia uma camada de frecha basáltica muito permeável executar uma parede de concreto amontando o cut-off e o filtro vertical de juzante ele penetrava na parede de juzante do cut-off em resumo onde terminava o cut-off na ombreira foi tendo ainda uma linha tripla de injeção ao longo de 80 metros só que depois nós fizemos um modelo tridimensional pudemos calibrar através da resometria mostrando que na verdade a parede de concreto no cut-off funcionou como uma barreira perfeita só que a água uma parte passou pelo trecho injetado uma parte passou pelo além do trecho injetado a juzante houve um fluxo de juzante para montante atraída pelo filtro de juzante do cut-off tivemos um treino lá que a vazão chegou na hora de 2300 quase 2400 isso por minuto preocupou bastante mas enfim com a resometria nós vimos realmente o desempenho que teve o catop entendemos direitinho como se deu o fluxo pela ombreira então é um aprendizado muito grande então na conclusão do meu trabalho eu comento o seguinte que se ele realmente não estivesse instrumentado nessa região nessa região na primeira direita lá de pinto porque são tantos juzantes com certeza talvez a gente não tivesse evitado a ruptura porque eles tentaram baixar o reservatório até o tempo mas com certeza nós teríamos elementos para entender melhor o processo de ruptura porque como toda a região depois erodida pela brecha pelo volume do reservatório que é escoado a arma do crime desaparece e com a instrumentação a gente teria indicações prévias que talvez tivesse permitido interromper o enchimento um pouco antecipado talvez até evitando a ruptura e se não evitasse a ruptura a gente com certeza temos aprendido muito mais em termos racionais e realmente eu trabalho com instrumentação desde 73 iniciei meu aprendizado aqui no PT quando eu trabalhava aqui no Diego na área de Meternica das Rochas ele separou a nossa área em várias sessões foi onde eu peguei a instrumentação e o grande a grande o grande mérito da instrumentação na minha experiência é justamente o aprendizado que a gente tem porque a gente quando está projetando uma barragem a gente está adotando uma série de critérios uma série de hipóteses fazendo uma série de cálculos mas realmente o comportamento real só vai ser mostrado depois com as expressões de campo visuais e com os resultados da instrumentação então esse feeling que a gente vai adquirindo ao longo do tempo é fantástico é fabuloso é a parte mais gratificante da instrumentação agora realmente trabalhar com barragem de rejeito é uma tarefa extremamente difícil eu na semana seguinte rapidamente na semana seguinte a cobertura de Mariana nós tivemos um evento em Porto Alegre que inclusive surpreendeu a nossa colega da CE lá Lúcia porque ela teve que alugar uma sala do lado lá e tantos interessados que houve em função da ruptura de Mariana e nesse evento nós tivemos uma reunião prévia no CVDB eu participo do CVDB como conselheiro onde uma colega de BH uma colega lá que tinha visitado já conhecia essa barragem ela falou comentou comigo que a barragem de Mariana era a barragem de rejeito melhor instrumentada no estado de Minas Gerais e por certeza no Brasil falou que tinha vários instrumentos instalados na barragem interligados para o sistema de automação painéis lá nos espreitórios só que os fatores de segurança estavam mostrando valores acima de 1,5 doutor e a barragem rompeu isso mostra o que? mostra a interogeneidade do material e que realmente os resultados que estavam sendo utilizados na estabilidade eram resultados falsos mostra carregamento não drenado em relação a carregamento drenado não tem nada bem que mostra análise errada mostra tipo de comportamento diferente e aí vem a pergunta dá para instrumentar para carregamento não drenado? ou seja para meta estável Guilherme vou aproveitar a tua pergunta vou aproveitar a tua observação e vou incluir o COPD aqui no debate com uma observação que ele tem nós estamos você mostrou uma imagem de onde colocar a barragem de rejeito em toda aquela área você citou que as barragens de rejeito aqui em Minas na Passeira das Velhas todas em pauveres com relevo bastante acidentado e que provavelmente a curva corta volume ela deve condicionar bastante essa questão das resistências drenadas e não drenadas você teria algum comentário para dizer sobre isso? não eu vi e que você conseguiu isso daí acho que tem essas observações só para poder entrar nesse debate e eu acho que é a observação da Unifilene que foi bem procedente eu gostaria de ouvir essa manifestação sua e a defesa do Paulo Sela aquela aquela última figura que o Paulo mostrou é muito parecida com o projeto da Becker quando instalou a barragem de rejeito em Germano não sei se o Paulo chegou a ver se o Paulo Sela chegou a ver esse projeto é um projeto que parte do princípio que o fundo deve ser drenado e ele afasta o ENEA do corpo da barragem alteada por montanhas só que tem um problema nos vales fechados que a empresa queria contar com a água do lançamento da polpa para decantar e retornar para recirculação no processo e a barragem construída com um conceito totalmente drenante de fundação quer dizer não tinha água suficiente para recircular qual foi a decisão de operação reter a água tampou toda a função da barragem para a qual foi projetada certo qual é a consequência alguns anos depois as análises de desenvolvimento de instrumentação não detectaram a anomalia estava se instalando e foi preciso fazer fundos dentro do rejeito da praia de rejeito no momento em que o o alteamento estava se exaurindo a capacidade de armazenamento a lâmina da água estava fora foram feitos trabalhos de perfuração e a suspeição e a suspeição de que a água podia estar numa criática maior não detectada no corpo da barragem levou então a uma discussão que o Paulo Cruz publicou sem grandes barragens esse trabalhinho simples e viu que se o NA passasse a se comportar de uma determinada forma quer dizer subir um pouco mais a resistência da barragem ficaria comprometida e aí o o